Fala galera, Marco Jaggernaut, também conhecido como Marcão dos Venenos E hoje nós estamos aqui, vamos fazer então, né, pós-leg day, o dia do meu aniversário Sem refeição livre, mas a gente pode, né, só enganar um pouquinho aí Fazendo o que? Pós-treino, banana, aveia e whey E aí eu vou somente acrescentar um ovo nesse pós-treino E vou tá fazendo então um bolinho de whey pra comemorar meu aniversário E aí, Fih, nada melhor, né, mano? Então, não sai do plano, continua no plano Continua no plano E dá um agrado ainda E dá, né, dá uma enganada no corpo pra falar, ó, tem um bolinho Mas o Marcão, te perguntar, se eu quiser fazer esse bolinho, tipo, na minha dieta normal, dá pra fazer? Faço, é tranquilo, né Se eu que tô em preparação, sem refeição livre, tô fazendo, qualquer um pode fazer e sem sair da dieta nem nada Eu só tô pegando os mesmos ingredientes que eu iria comer ou bater, sei lá, de alguma outra forma Tô só gourmetizando, tô só gourmetizando o pós-treino Passou só um tiquinho, tirando assim, ó 109 Vou amassar essa banana aqui, ó Vamos jogar aqui 30 de aveia E aí, nós vamos estar usando esse aqui, ó Black Skull 100% HD E agora A gente joga um ovo Mistura tudo aqui Se tiver fermento, pode jogar um fermento aqui também Interfere na dieta alguma coisa, Marcão? Fermento não vai interferir em nada não, que ele não é... Ele não tem caloria, ele não tem nada, né, no compostão dele Ele é só mesmo pra fazer... Crescer Crescer aqui Então é uma fermento que faz crescer então, Marcão? É Mas não tem necessidade de jogar aqui, se quiser Porque o próprio ovo aqui, na hora que a gente for pôr ali no micro-ondas, né O próprio ovo já faz, né, dar uma crescida Então agora, tudo batido A gente põe no micro-ondas Aí, a ideia aqui no micro-ondas é o seguinte Como eu não sei muito bem a potência do micro-ondas A gente vai colocando de minuto em minuto E vai olhando como é que tá ficando Marcão, se eu quiser botar uma pastinha de amendoim Tá rolando? Aí tem que ver se vai fazer parte da sua dieta, né? Não, se fizer parte da dieta e quiser colocar... Se tiver parte da dieta, se tiver nas calorias que você tem que comer Tranquilo No caso, não é o meu caso No meu caso, meu pós-treino é Banana, aveia e whey Mas se tiver computado... Então, eu fiz ali o bolinho Eu acrescentei só o ovo Mas o ovo é mais de boa O ovo ainda dá pra contornar Que é proteína, tem um pouquinho de gordura Mas é uma gordura mais tranquila Aí dá pra contornar, né, o ovinho ali Só isso O resto é o que tá na minha dieta Então, eu não mudei nada Então, se na sua dieta tiver a pasta de amendoim E tiver nas suas calorias Pode tá usando a pasta de amendoim tranquilamente Sem problema algum Agora, se tiver uma dessas daqui Qual o sabor que eu devo pegar? Ó, velho, aí o sabor é muito individual Não, vindo de você Indicação... Eu, eu gosto de dar de bombom branco É uma das que eu mais gostei Mas eu ainda não provei algumas aqui ainda não Tem sabor... E tem o sabor novo que saiu agora Que eu já até pedi Aguarde É a de cookies Uh, é bom Ainda tá bem mole Tempinho a mais Aí nós vamos testando Colocando de minuto em minuto E dando uma olhada Como é que tá ficando ali O cheiro, vocês não estão sentindo nem Mas o cheirinho... Tá cheirosinho, tá gostoso, mano Tá ficando legal, hein? E tá com cheirinho de bolo, mano Sim Porra, velho, ó Cheirinho tá bom, então... Mas dá pra enganar aí um pouquinho Pelo menos, né? Pra fingir, né? E tem velhinha? Pô, pior que... Não tem velhinha Vou pegar um isqueiro ali Aí, ó Aí, ó A carinha dele aí, ó Carinha de bolinho E tá cheiroso, viu? O cheirinho tá bom Agora vamos ver se tá bom, né, filho? Agora esperar esfriar um pouquinho aqui E deixa eu ver só Confirmar se tá bom ou não A gente vem aqui, ó Ó Sem pingar Sequinho Bom, ó Só uma parte aqui Que tá um pouquinho mais Molinho, mas No geral aqui tá tudo bom Não dá ruim, não Agora é só dar uma Soltada nele aqui Pra ver se dá uma esfriada Dá pra enganar Dá pra enganar Tá bom Então é isso aí, galera Bolinho E Vela improvisada Vela improvisada E aí, igual eles falam Faça um desejo Aí você sopra a vela O desejo, vocês já sabem o que é, né? Porque se eu não tive refeição livre Foi porque eu escolhi Improcard, né, filho? Então vambora Resultado Tá dando É isso aí, né? Tá dando